Como devemos orar a Deus para receber uma resposta de nossas orações? Será que você está orando do jeito correto? Será que você está orando conforme as escrituras diz? Nesse vídeo eu vou te ajudar a orar conforme a palavra de Deus nos ensina. Saiba de uma coisa, para orar, para buscar a presença do Senhor, não precisa usar palavras bonitas, não precisa dizer frases prontas, porque Deus sabe do nosso coração. Deus sabe da minha e das suas necessidades. O que Deus precisa é que eu e você se lançamos na presença dEle. Então pode orar com as suas palavras mesmo. Pensa que Deus é um amigo muito próximo a você. Pensa naquele amigo agora que você tem uma intimidade para falar de qualquer assunto com Ele. Deus é esse amigo. Então você pode se expressar, você pode contar para Deus os seus problemas, você pode contar para Deus as suas lutas, conta para Deus a dificuldade, aquelas inseguranças que você tem. Em Mateus capítulo 6 e o versículo 7 e o versículo 8 vai dizer assim, E orando não use vã repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja portanto como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, não precisamos ficar pedindo a mesma coisa todos os dias. Ora a Deus e quando você for orar, entregue a vida dos seus familiares também. Entregue a vida das pessoas que estão mais perto a você. Não olhe somente para você. Não peça somente para você. Agradeça a Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Não precisa ficar repetindo a mesma coisa muito tempo. Tem pessoas que ficam pedindo a mesma coisa todos os dias. Pode descansar seu coração. Se você colocou seu problema nas mãos de Deus, se você colocou aquela causa impossível nas mãos do Senhor, pode ter certeza que Deus está trabalhando em seu favor. Entenda se algo não aconteceu ainda na sua vida, porque não é o tempo. Porque no tempo certo, todas as suas orações que você colocou nas mãos de Deus, talvez você orou em favor de uma cura, talvez você está orando em favor de uma restauração. Eu não sei das suas orações, mas no tempo certo, e se for da vontade de Deus, vai acontecer na sua vida. Então descansa seu coração e pode orar do seu jeito mesmo, tá? Mas não precisa que os homens dessa terra ouçam a minha e a sua oração. O que importa é que Deus está nos ouvindo. O que importa é que Deus está se agradando das nossas orações. Em Mateus capítulo 6, o versículo 6 vai dizer assim, Mas ao orar, entre no seu quarto e ao fechar da porta, ora seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto lhe dará uma recompensa. Olha só, precisamos entrar no nosso quarto, Mas o quarto aqui não quer dizer necessariamente um quarto físico. O que Jesus estava orientando é que eu e você oramos a ele sem distrações. Às vezes, na nossa casa tem bastante pessoas, e com isso a gente fica desatento. Então, ora a Deus, procure um lugar de silêncio. Precure um lugar que você possa ter uma intimidade com Deus. Desliga o celular, porque Deus quer falar com você. E isso que quer dizer, entre no seu quarto. Talvez no seu quarto mesmo, físico, você não consegue orar, não consegue buscar a presença do Senhor. Mas talvez você consegue chegar mais cedo na igreja, talvez você consegue ir ao monte para orar, porque muitas pessoas vão ao monte. Porque muitas pessoas procuram naquele lugar um momento de paz, um momento de tranquilidade na presença do Senhor. Olha só o que vai dizer em Tiago 4, versículo 3. Pede e não recebem, porque pede mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Olha só, muitas vezes a gente está pedindo e está pedindo mal. Está pedindo para nossos próprios prazeres. Muitas vezes a gente não recebe uma bênção, porque a gente pede mal. Pede para gastar, para esbanjar com nossos próprios prazeres, com nossas próprias vontades. E a oração a Deus deve ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não que seja errado eu e você pedir a Deus, tá? Podemos pedir a Deus sim. Se você está passando por um problema, uma dificuldade financeira, uma luta espiritual, uma dificuldade muito grande, você pode falar com Deus. Uma crise no seu casamento, mas muitas pessoas pedem para seu próprio prazer, para olhar para outras pessoas e dizer, eu tenho e você não tem. E isso Deus não se agrada. Deus fica muito triste quando eu e você pensamos desse jeito. Então, busque a presença do Senhor, vai orar, clame pela presença do Senhor, com as suas palavras mesmo. Você pode ver que eu mesmo, o meu português ainda é tão bom assim, mas mesmo assim, eu busco, eu oro, eu clamo pela presença do Senhor. e o Senhor tem me abençoado de uma forma sobrenatural. Eu vou deixar passando aqui na tela final aqui, a oração do Salmo 91. Clique aqui nessa oração, que Deus vai abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Que Deus abençoe. E aí E aí